Fala, galera! Quem tá falando aqui é Matheus Castro, atacante do Nagoya Gramps do Japão. Eu vou escolher, em terceiro lugar, um gol que eu fiz com o Nagoya Gramps pela J-League contra o Carasaco Frontal e fora de casa. Além de ter sido um gol bonito, foi um gol marcante pra mim. É, em segundo lugar, eu vou colocar o gol de fato que eu fiz contra o Xonon Belmari, pelo Leucon Belmarinos, e a gente consagrou campeão. Então, com um gol marcante, além de bonito também. Em primeiro lugar, eu vou colocar o gol que eu fiz pelo Omiadija, que pra mim foi um gol mais bonito que eu tenho. Que eu dou uma caneta no volante e tiro, e a bola vai certinho no ângulo.